Quero estar do teu lado quando amanhecer E passear contigo de mãos dadas numa praia qualquer Nada acontece, por acaso tudo tem uma razão de ser E por vezes é o inesperado que nos faz permanecer Eu não sei para onde vou, nem de onde vim Eu só sei que encontrei um rumo em ti Quero atar-te a mim, sentir-me desaparecer Orientar-me pelas tuas mãos, sei que não te vou esquecer Quando te vi pela primeira vez, senti-me enlouquecer Foi o dia em que aprendi que o amor pode florescer Eu não sei para onde vou, nem de onde vim Eu só sei que encontrei um rumo em ti Eu não sei para onde vou, nem de onde vim Eu só sei que encontrei um rumo em ti Eu só sei que encontrei um rumo em ti Eu só sei que encontrei um rumo em ti Eu só sei que encontrei um rumo em ti Eu só sei queOutro